Eu falo o nome de uma mulher e você rima, combinado? As moças com nome Alice São cheia de negrice Moça de nome Manuela Fofoqueira de janela Petrach, é pra ser carinhoso, não rica e curioso Moças de nome Mariana São plegós cheia de brana Petrach, são verdades Moça de nome Valentina Falta muita disciplina, o quê? Tem uns quais que eu sei, criou uns pra isso nas redes sociais, mano Ai, ai, ai Moça de nome Maria Não casa ficar pra tia Moça de nome Amélia Só casa depois de velha Petrach, são opostos, né? Moça de nome Marilu Muda de nome que esse aí não serve pra rimar não, hein? Ou Moça de nome Juju A rima é a mesma, mano Mas tem que rimar Moça de nome Marilu Gosta de comer e tu